Eu não consigo entrar em sala nenhuma. Hum, tá bom, tá. Tá, tem gente da segurança. Ai, eu tô sem coragem de matar. Aqui, 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 aqui. Corri! Meu parceiro, o João, você vai ter que dar uma desculpa bem boa agora. Desculpa boa? Eu tava com gosto na sala. Com gosto o quê, irmão? Não, não tava não, você que tava. Não, deixa eu contar a minha história aqui, né? Eu tava fazendo as tasks ali. Aí, esse cara tinha duas tasks na mesma sala. Eu tava fazendo uma, terminei a minha, né, da folha lá. E esse bicho não fez a task dele, não. Aí, eu fiz a minha, fiz a dele, né? Aí, eu dei o migué. Eu desci pra lá, pra baixo. Aí, eu voltei, quando eu voltei, eu tinha o copo do saladinha lá. Olha como você me tirou, que nessa hora eu tava com o quidinho lá na sala. Mano, muito bom, que eu só tô aqui comendo, assistindo a treta. Mano, eu acho que a gente tem que ficar de olho aí, mas dá pra esquipar ainda, tá ligado? Cala a boca, a boca do 09. Tá, eu preciso pensar no que eu tô fazendo, velho. Porque eu ando nessa missão aí, tipo, nem faz sentido ficar tanto tempo, não. Mas, porque eu fico muito perdida, pra me justificar depois. Porque eu não presto atenção onde eu tô andando o mapa, quando eu tô de impostora. Será que tem alguém perdido por aqui? Tropinha, a Crush matou o João Ferreira. Aí, não dá, né, meu pichinho? Você matou o cara que a gente tava mais denunciando, velho? O Crush subiu junto com o João Ferreira, aí eu fiquei despertando da Mi, tá ligado? Eu subi junto com a Mi, a Mi entrou pra comunicação e eu subi. Quando eu subi, tava um pouquinho. Fala tu, Crush, vai se defender não? Defende aí, Crush. Tem quatro votos em mim, vou me defender como? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que me focar muito, calma. Tá, ele falou que eu tava na navegação, então eu vou pra navegação. Fazendo folhinha, fazendo folhinha. Morri! Fiz merda, tinha gente na câmera, eu fiz merda. Eu vou reportar o corpo, eu vou reportar o corpo. Hum, foi ruim. Nick, você tava onde? Ah, dois de cima. Porque ó, tava eu, Gu e Coringa do lado esquerdo e boca. Eu tava também, acabei de sair do reator. Só pode ser o Wiki, mano. Mas que sacanagem, né mano? Eu vou te botar pra fora da nave, moleque. Mano, só pode ser o Wiki. Tem um comportamento estranho. Só pode ser o Wiki. Agora tava, acho que, não sei quem na câmera, mano. E o Gusto é que passou por lá, tá ligado? E quando ativou o reator, foi Gusto a Mi pra lá. E apareceu o Dima morto, mano. Então, sei lá. Mano, eu cheguei no A2 de baixo, tá ligado? Assim que eu cheguei lá, tava o corpinho do Dima lá, mano. Ou seja, tipo, todo mundo tava ao lado esquerdo. Só o Wiki tava no A2 de cima. Eu tô muito perdido agora. Beleza, se vocês quiserem atirar um tripulante, vocês mentiram. Pra mim, eu tô achando que é o Augusto, porque ele tá tentando acusar todo mundo toda lá. Eu não tô com tempo pra matar. Tem alguém na câmera. Ah, mano, ferrou. Eles tão dando tudo um do lado do outro. Não tem o que eu fazer. E eu tô sem o tempo de sabotar. Ai, fiz merda. Eu saí muito rápido. Ai, é, bi. Fala, turma. Mano, eu fiquei rápido. Fala muito. Eu saí muito rápido. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa. Como que foi? Fala muito, mano. Foi tu que matou lá na direita mesmo? Foi. Aham. Caraca, mano. Eu tava na esquerda. Ele não reatou fazendo o task mesmo, mano. Falei, não é a mim não, mano. Mano, foi muito engraçado você me defendendo. Eu só aqui comendo meu lanche. Mano, é piruchazinha, fi. É mole. Ah, perdão. Não, perdão. Eu me desesperei agora. Eu saí rápido, tipo... Eu só vim subindo sangue, pi. Mano, mas vocês estavam muito juntos. Dá a goa, irmão! Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu errei a testa mais fácil do jogo. Sai, Dima! Sai, Dima! Sai! Se tiver alguém morto aqui, foi o Dima. Eu tô desconfiada do Dima. Deixa eu ver. Mano, o boneco não tá mandando muito rápido. Mano, mas sabe o que é real? Quando o Crusher matou o... Quem o Crusher matou? Ah, o Saladinha. Eu tinha que ter matado o Gusta. Ia ser double kill e o Gusta não ia acusar o Crusher. Ah, não. Não era o Gusto. Era o Boca. E aí, meu mano Coringa? Fala, Coringa. O Coringa tava lá nas câmeras, certo? Certo. Aí, eu me saí das câmeras e fui pra Elétrica, tá ligado? Ah, sei lá. Aí, eu tava fazendo as testes, aí tava Coringa... Eu tô na Elétrica fazendo testes com o Gusto... Não, irmão! Posso contar a minha história, irmão? Poxa, eu continuo falando, mas conta a história certo. Tava Coringa, eu tava fazendo minhas testes, aí o Gusto entrou, né? Aí, eu acabei minhas testes e ele me saí. Aí, quando eu voltei da Elétrica, Coringa não tava mais lá e o Gusto tava morto, irmão. Ô, pera aí, pera. Deixa eu dar uma mistura no Coringa. Deixa eu dar uma mistura no Coringa. Coringa, você não pegou o duto ali das câmeras pra Elétrica ali, não, né? Não. Porque eu tava ali com o Boca e, do nada, você apareceu roxo do nada. Agora, o rato do Boca de 09, ele tava lá na Elétrica, né? Parado com o Crush. Ele tava parado com o Crush. Aí, eu parei, mano. Muito bom, muito bom. Todo mundo fazendo testes. Só que o Boca ficou voltando na Elétrica. Eu falei, mano, ou ele tá querendo me observar se eu vou matar ou ele é um assassino. Só que o Gusto entrou na Elétrica. E quando eu voltei lá, o Boca tava com o Gusto morto e me viu. E agora, ele quer me acusar e foi na cima de casa. Ele mente muito, o Verrusta sabe? Eu acho que é o Coringa, mas acho que dá pra esquipar essa. O que é essa? Safado! Ninguém nunca ia imaginar isso, moleque. O Saldanha matou o Boca de 09 na minha frente. E agora, ele vai falar que fui eu. Porque, obviamente, eu e o Boca tava se acusando. Claro que vai ser eu. Não, Coringa, não. Eu não vou me defender, tá ligado? Mas foi o Saldanha, mano. Cara, ó. O Coringa, ele é muito Katia, tá ligado? É, mano. Muito Katia. Eu ainda acho que é ele. Mano, eu acho que é o Coringa, velho. Coringa é muito Katia. Ah, ele ainda reportou, mano. Ele reportou depois ainda. O Dima ficou me seguindo por muito tempo. Uma hora muito estranha. Eu fiquei fugindo dele. Espera aí. O Coringa foi contando. Mia, a gente chegou depois ali e o Iki já tava em cima do corpo, tá ligado? Mano, eu tô achando que é o Dima, mas... E aí, Coringa? Vai quem? Eu fui no Dima, né? Eu fui nele também. Caraca! Eu joguei a nave toda pra focar no Saldanha e no Iki, mano. Mano, ele me seguiu muito tempo, velho. Irmão! Achei o corpo do Coringa na escante. A única informação extra aí pra passar é que a porta da elétrica fechou e ficou preso eu e o Gu. Mano, tem aqui amigo de grande, mano. Ô, Timo, onde você tava? Eu tava na cafeteria, entrei na administração, desci em comunicação e depois eu tava ali do lado do escudo quando ele reportou. Eu acho que é o Dima. E o que está aqui? Tem alguém na câmera? Achei o corpo do Gusta aqui na Mad Bay. Bota no Dima. Pelo amor de Deus! Por causa dos argumentos anteriores. É, estaria todo sentido. Mano, o Gusta te acusou, tu matou o Gusta. Não seria um negócio inteligente se você fosse o impostor, tá ligado? Eu acho que quem matou o Gusta foi teu cúmplice. Seria burrice se tu matasse o Gusta. Mano, aí eu... Por isso mesmo que eu tô botando você, porque o teu cúmplice não prestou atenção em você. Por que que eu crachei essa parada ali? Não, eu tive que colocar uma reunião aqui de emergência porque a gente tá em quatro e falta tipo uma barrinha de task só. Quem que falta fazer task? Eu já fiz todas. Já fiz todas as minhas. Eu também fiz todas as minhas. Eu tava na segurança. Você já fez as tuas? Eu já acabei faz tempo. Já acabou? Então só falta quem é os fantasmas. FALSO! FALSO! Ai, 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 ai. FALSO!